A SMR pela floresta, bora que bora, vamos, vamos Relax, relax, relax 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 Asustei Relax, relax, relax Wow Marcação de índio aqui, mano Marcação de índio, que será? Relax, relax, relax 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 Cadê os animais dessa floresta, mano? Vamos descendo, vamos descendo Olha a lagoa como é que tá, mano Lagoa tá verdona Feiona, feiona, feiona Na época que nós nadávamos aqui não era assim não, hein Que loucura, mano Olha lá pra cima Os esquilinhos sumiram tudo, mano Doze esquilo É pra cá Olha pra cima, né Relax, relax, relax Relax Relax, relax Árvores Relax, relax Com pinceiro Com pinceiro doideira, hein Vamos ali naquele cupim ali, vamos, não, para, bora Olha o tamanho desse cupim, mano Quem aí já fez Ou tem algum pai que assou alguma coisa dentro do cupim, mano Isso é maluco, muito da hora, tá ligado? Você abre um buraco Faz como se fosse um forno, mano E aí, nossa Sai muito gostoso Tipo O que você vai assar aqui, mano Sai muito bom, muito bom Olha só Tem um negócio de marimbonda aqui, ó Pode ter alguma caixa de marimbonda, hein Tem que tomar cuidado Tem que sempre olhar pra cima, aí Tô com uma dúvida se eu desço lá naquele rio, lá O medo, o documento, o quê? Tem a casa ali, tem um carro ali também, vai Aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei Olha o esquilo ali, ó Grava o esquilo Correu, correu, correu Entrou lá, lá, lá Correu Correu lá no meio dos coqueiros Vamos tentar descer lá Bora, bora, bora Rapaz, chega daqui Mano, olha o jeito que tá esse rio, velho Tá totalmente tóxico, velho Vocês conseguem ver como é que tá verde? Aquilo ali era uma cachoeira muito bonita, velho Muito da hora, muito da hora Hoje em dia nem tem mais Loucura, loucura Tá muito tóxico, ali tá preto, ali tá verde Cê é doido, mano É, acho que não vai ter muita coisa aqui, não Pra ver, não Eu queria descer lá embaixo Mas eu tô com medo, mano Tipo, é meio que abandonado, mas Eu não vou arriscar Não vou arriscar, correr o risco Tóxico, tóxico 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 t Só tem árvore, cara. É uma floresta, né? Lógico que vai ter só árvore. Árvore e mato. Várias raízes aqui. Tá com... Aonde? Vamos lá, vamos lá. Ó. Coisa boa, coisa boa. Som da natureza, natureza. Árvore e gêmeas, mano. Olha só o cipó aqui, ó. Tem um cipó. Bom, o cipó tá mais podre que tudo. Relaxa, 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 relaxa. Olha só mais um cipó, mais um cipó aqui, ó. Os passarinhos seguem cantando. Olha só. Árvore e gêmeas. Quer dizer, trigêmeas quase, né? Doideira. Doideira, doideira. Escutaram isso? Pagui doido, bagui doido. Bom, eu acho que não vai ter muita coisa pra ver, não. Vamos encerrar aqui esse ASMR, rapaziada. Tá gritando ali em cima, ali, mano. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse ASMR, tá bom? Deixa o like e comenta se vocês querem mais ASMR assim. Ao ar livre, em público. É nóis. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.